. 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 Atlético, três, boa, um, Ricardo Jesus tocou. Fez a passagem pela direita, o toque pra trás, o desvio. É do Ceará. Pileu fez o levantamento na área, Gilmar subiu pro toque de cabeça pro Rodrigo Silva no meio da área. No gol do time da casa, você vê no replay, subiu bem o Gilmar pra tocar de cabeça. Depois o Rodrigo Paulista dominou, botou no meio da área e o Linus aqui. Dois jogadores do Boa, na barreira. E Cacli faz o levantamento do gol, o gol, a margem. Tem bola na área, o cruzamento, subiu, olha o desvio, a chance do empate. E bola na área, tá aí o replay. O Rio tradicional bate, rebate. E ela sobrou pro cutucão um burro. Levou pra área Juninho. Toca a bola. Olha o Atlético chegando, João Paulo! No canto, tudo igual. Boa, um, Atlético Goianiense, um. Foi pra... No jogo por um a zero, levantamento no meio, toque! Sentidado a Jonathan Ponciano, que amplia o placar. Cruzamento feio. A boa reposição de bola com as mãos. Mas poucos fazem. Olha o Oeste chegando, a bola na... Aos quatro minutos do segundo tempo. Olha o lançamento. A defesa tava totalmente aberta. Ainda o Oeste, olha o toque. Na área. Pua a bola, Bruno Batata ajeitou. Vem chegando, abate e o campo! Emerson! Você tá vendo de novo que passe de... Vem bola na área. O Rodrigo Silva vai subir e bateu com o joelho! E vem lá de trás, de trás da marca do pênalti. Passa no meio da zaga e empurra pra dentro. Júnior Timbó na cobrança. Ninguém marcou o Rodrigo Silva. E ele, do jeito que deu, botou pra dentro. Turno pra você na tela do Premier. Levantamento do Rodrigo. A Santos! Ele pega uma sobra ali, ó, na entrada. Olha o levantamento pra área. Fechado. Trinta e quatro minutos do primeiro tempo. Olha como ele sopa. Eric. Levantamento na área. O toque de cabeça. Camisa nove. Aos vinte e cinco minutos do segundo tempo. Lance normal. Condição legal de jogo. Marcelinho tocou. Finalizou o disparo. De um partido novo, esporte. Alex Silva. Bola tocada pelo Rafinha. O caranga vai escapando. Tem condições. Chegou na frente do Márcio. Tocou do outro lado. Limpa pra cabeçada de Francis Mark. O Boa sai na frente. Boa. Um Atlético. Esse canteio. É a Derlima. Levantou. Passou. Balançou. Já vai sinalizando que terminou. O levantamento feito. A bola na entrada da grande. Boa jogada. Pediu na frente. Recebeu. Olha aí. Luiz Paulo bateu no canto. Gol. Do Boa Esporte. Luiz Paulo. No trabalho. Bom passe na frente. Vai sair na cara do gol. Olha o Boa Esporte pra abrir o placar. Deu pro ABC. Veja aí no replay. O ABC faz 1x0. Betinho. Betinho. Betinho é o nome dele.